E bom rapaziada, Monkey de Dragon é um personagem extremamente misterioso e é o pai do protagonista da história. E como todo mundo aqui deve saber, é um estrategista que foi citado várias vezes como o homem mais procurado do mundo. Talvez essa fama seja até maior que a do próprio Gold Roger, pois o Rio dos Piratas era o mais procurado do mar e o Drago é do mundo todo. Mas de qualquer forma, são duas lendas tanto o Roger quanto o Drago. Mas quem está vivo atualmente nos dias de hoje é o chefe dos revolucionários. E vocês sabem que o caminho de One Piece já está próximo de ir para sua guerra final, que no caso vai trazer todos os personagens importantes na mesma guerra. E provavelmente o exército revolucionário irá participar também, e se por acaso Drago já estiver movimentando suas peças para participar da última guerra. O exército revolucionário tem como objetivo trazer justiça e igualdade ao mundo em One Piece, e é com essa meta de derrubar o governo que Drago trabalha. Mas, vemos que também há muitas pessoas fora do exército que trabalham dessa maneira e que pensam dessa forma. E o seu filho Monk de Luffy é um deles que imagina o mundo como um lugar onde todos devem ser livres, ter a liberdade para fazer o que quiser e decidir o próprio futuro. E esse pensamento combina demais com o exército revolucionário. Então, imagine se agora o exército ficasse sabendo dos novos poderes do Luffy, e que mais uma vez ele desestabilizou a balança do mundo derrotando dois Yonkos. Eu sou Monk de Luffy. Eu sou Monk de Luffy. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou Monk de Luffy para pedir sua ajuda e a sua união. E sabemos que seria benefício para os dois lados que tem o mesmo objetivo e pode usar isso para lutar contra o governo mundial e restabelecer a justiça e ordem do mundo novamente. E é por esse motivo que Drago encontraria seu filho que se tornou a nova criatura mais forte do mundo. E aí ele falaria finalmente com Monk de Luffy para formar uma aliança e restabelecer a paz do mundo. Então, se você curtiu essa teoria, deixa o like aí. É bem importante. Depois, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Fui e até a próxima.